Fala pessoal, aqui é o Márcio Ferreira, vou fazer uma live pra você e aqui vamos mostrar mais uma vez, vamos fazer uma tentativa de medir a pressão de hidrante com esse dispositivo chamado tubo de pintor, certo? A gente fez uma tentativa anterior, deu um problema no meu nome, a gente substituiu e vamos fazer hoje esse vídeo, ok? O Renildo, ele vai me ajudar aqui, certo? Fazer todo o processo pra gente utilizar o hidrante, certo? Vamos ver se ele tá bem treinado. Pode começar. Primeira coisa, a mangueira, né? Eu já falei pra vocês que é essa caixa de mangotinho, então a mangueira tá do lado de fora. Vai conectar agora um esguicho de 45 graus, 1,5 polegada, tá com um esguicho de 1,5 polegada. Vai conectar o esguicho de 1,5 polegada, esguicho regulável, certo? Acachou? Tá? Agora eu vou abrir a válvula, precisa ter certeza. Fica mais aqui, ó. Pode ficar aqui mesmo. Pode abrir. Basta mais um pouquinho. Pode ficar aqui, né? Só cuidado com o fio. Fica mais pra cá pra o carro passar, não tem problema, né? Pra não atrapalhar o fio. Lá vem cá, velho. Obrigado. Pode botar no fio, né? Vou medir agora. Você encaixa bem aqui, ó, na extremidade. Você pode ver que tá dando um quilograma força por centímetro quadrado. Tenta fechar mais um pouquinho, vai ficar o jato sólido. Bem, bem sólido mesmo. Pode conseguir ir mais longe. Um, tá dando próximo de um agora, tá? Certo, pessoal? Então, com essa medida aqui que nós vamos fazer a conversão pra achar vazão, tá? Ok? Um abraço aí. Até a próxima.